Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série sobre animações esquecidas. Aqui no canal já tá na parte 7, hein. Esse quadro feito por vocês, inscritos aqui. Onde nós relembramos os filmes antigos e até mesmo filmes recentes que foram esquecidos pelo público por algum motivo doido ou injusto. Morro de pena. Às vezes é uma bilheteria fraca, mas também tem sempre aquele filme que foi a produtora que fez uma idiotice inacreditável na hora da produção. Será que você não bate meio da cabeça? Eu sou o Imaginago e vamos falar agora dos filmes esquecidos. E eu duvido muito que você vai se lembrar de todos os itens dessa lista aqui, roda aí. Pra começar o vídeo daquele jeito padrão, chutando o Porto vamos falar de uma animação lá de 2016 engraçadíssima. Que hoje em dia é esquecida no Limbo. 2016, galera, pouco antes do meu canal começar a existir. Eu não podia fazer nada. O filme Cegonhas acabou caindo no esquecimento pelo simples fato de não ter sido feito por um estúdio famoso na época. Muito prazer! Ai, meu Deus, eu tô soltando! E apesar do nome Warner Animation Studios esse filme foi apenas o segundo filme lançado pelo estúdio o que não torna ele de fato famoso. Só que o legal é que apesar de ser um estúdio iniciante na produção desse tipo de filme a animação Cegonhas é de altíssimo nível. Ele é realmente um filme muito bonito e eu não acho que ele deixa nem um pouco a desejar quando ele tá comparado, por exemplo a outros filmes maiores da indústria, como filmes da Pixar. Mas como a gente sabe, uma bela animação não significa necessariamente alguma coisa. Porque se o filme não tiver uma história muito boa ele não vai pra frente, apesar de ser bonito. Só que esse filme também ganha muitos pontos nesse quesito. Ele se passa em uma realidade onde as Cegonhas pararam de entregar os bebês para os humanos e passaram a entregar encomendas como uma espécie de Amazon das Cegonhas. Inclusive, esse filme podia estar sendo patrocinado, hein? Não podia, Amazon? Cala a boca! Mas por causa de uma série de complicações ali uma Cegonha muito atrapalhada, que é o protagonista a gente tem que se juntar com uma ser humana pra entregar às escondidas um último e muito fofo bebezinho. E a grande sacada desse filme é justamente essa jornada que conta com vários momentos geniais de comédia. O filme é muito engraçado, como por exemplo, a Matilha de Lobo. O Alpha sou eu! Você não é nenhum Beta! Simplesmente inesquecível e muito engraçado quando a Matilha simplesmente desiste de comer o bebê porque o bebê é muito fofo. Então quando eles ficam fazendo aquelas formações complexas eles vão se juntando, tipo um monte de Lego e vão fazendo pontes, helicópteros, submarinos uma parada que não faz o menor sentido. Cateia! Formar avião de lobos! É uma animação de fato muito boa eu considero uma das melhores que eu já assisti. E eu fico revoltado porque esse filme não tá no hall da fama com aquele final, o final desse filme é lindíssimo de fazer chorar. Como é possível uma coisa dessa? Que bobice é essa? Talvez não funcione com burros. Mas falando em diversão, chegou o momento, cara o momento mais aguardado. Nossa! Eu finalmente vou falar aqui de um filme esquecido que vocês ficavam me enchendo a paciência nos comentários pra falar. Nem parece que ele é esquecido porque todo mundo comenta pra falar dele, meu Deus do céu. Mas é esquecido, porque eu sei que vocês são diferentes. A maioria do público se esqueceu de um filme chamado O Segredo dos Animais. Um filme que consegue ser emocionante e extremamente engraçado ao mesmo tempo mesmo não sendo Pixar. E é emocionante num nível absurdo. Eu sei que você chorou. Eu sei que você chorou nessa cena. Oh, não. Não. Oh, papai. Esse filme foi lançado lá em 2006, galera. Ele retrata uma fazenda cheia de animais onde os bichos são extremamente inteligentes. E eles vivem também numa sociedade alternativa quando os humanos não estão olhando. É um Toy Story, só que de animais, né. E nele, a gente acompanha o protagonista que é o inesquecível Otis. E é inesquecível porque ele é um boi que por algum motivo tem tetas de vaca, né. Mas no geral, ele é um adolescente bem irresponsável. Ele adora cair na gandaia com seus amigos e não liga muito pras suas obrigações na fazenda, né. Que acaba fazendo com que tudo sobe pras costas do seu velho pai, o boi Ben. Boa parte do filme é pura comédia, pura maluquice, diversão. É coisa de louco. Inclusive, quando aparece o Mike maluco que é aquele bicho que ninguém sabe o que é até hoje. Mas esse filme também trata de um tema mais dramático como a relação entre pai e filho que fica bem evidente na icônica cena da música. Aquela música que o boi Ben, ele fica ali sentado no campo vigiando a fazenda, vigiando o galinheiro tocando uma música country. Mas é aquela música que você lembra! Eu lembro quando era pequeno, quando eu assisti pela primeira vez essa cena como eu ficava arrepiado com o pai lá, tipo, tocando essa música country que é uma versão do Johnny Cash, na verdade, em português. E o filho caindo na gandaia. Nossa, me arrepia até hoje, só de lembrar. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não vou dar pra trás. Só que as raposas acabam atacando a fazenda de surpresa e o boi Ben acaba falecendo. Mas tem uma sequência de luta épica que deixa qualquer marmanjo chorando. Realmente um filme fantástico. Se você ainda não viu, cara, desculpa pelo spoiler, mas tipo assim… Você tá errado, tá muito errado de não ter visto. Mas mesmo sabendo desse spoiler, você vai chorar muito, vai nessa. Inclusive, se você já assistiu esse filme aí e tá gostando do vídeo até agora, pô, deixa o like no vídeo aí pra fortalecer meu trabalho, pra eu trazer cada vez mais animações aqui. Porque afinal, o canal é focado em animações e sem vocês eu não seria absolutamente nada, tá bom? Muito obrigado de coração pelo apoio! Esses filmes que eu falei até agora nessa lista é inegável que eles caíram no esquecimento. Mas também é inegável que eles foram ótimos nas bilheterias. Depois que eles foram sendo esquecidos. Mas numa época, eles fizeram sucesso. No mínimo, eles duplicaram ali o investimento inicial dos estúdios apesar de ficarem esquecidos com o passar dos anos. Mas ao contrário desses filmes aí, a pérola que nós vamos falar aqui agora deu um baita prejuízo. E não foi pouca coisa não, tá? Nós estamos falando aqui de 100 milhões de dólares que foram jogados no lixo! E o filme que conseguiu essa proeza, que é pior ainda, tá? É o esquecidíssimo Titan A.E. Eu não sei falar nada desse filme até hoje mas que ele foi lançado ali em 2000, anos 2000. E ele foi tão mal que ele levou a Fox Animation Studios para a falência. Todo dia, quando acordo, ainda é o presente. O mesmo presente, sujo e chato. Resumidamente, esse filme aí é um filme de ficção científica que gira em torno de um futuro pós-apocalíptico ali onde a Terra é absolutamente destruída. E a última esperança da humanidade é uma espaçonave chamada Titan que tem o poder de construir o novo planeta para a raça humana. A temática é bem legal, quem assistiu sabe. Mas o verdadeiro apocalipse foi o lançamento desse filme no cinema. Foi um verdadeiro desastre. E parte da culpa dessa bagunça toda foi da própria Fox, a maior parte, inclusive. Ela gastou 30 milhões de dólares antes mesmo de começar a animar o filme porque ela tava indecisa se ela ia lançar um live action ou uma animação. Isso é inacreditável, pô! Como é que tu não sabe se tu vai fazer um filme de animação ou tu vai fazer um live action? Que dúvida é essa? É uma dúvida que custa 30 milhões! Não sabe, hã? Então, sem saber direito o que fazer, o chefão da Fox largou a bucha. Simplesmente largou o projeto no colo do lendário animador Don Bluth que vocês conhecem bem aqui nessa série. Que ele tinha acabado de lançar o Sucesso Anastácia que a gente comentou, inclusive, no episódio anterior desse quadro. Vai lá assistir, o link tá aí no card ou na descrição. Mas nem o Don Bluth, que é um gênio, conseguiu dar um jeito nesse projeto. A gente já tava uma maluquice. E antes mesmo do filme acabar de ser feito a Fox Animation acabou falindo, literalmente. E boa parte da produção do filme teve que ser finalizada por outros estúdios. O que só atrapalhou ainda mais esse filme. Cara, esse filme é uma bomba, é um negócio que vai explodir. É por isso que mesmo o filme estando bem longe de ser ruim eu gosto dele, inclusive, assim que ele foi lançado ele só gerou prejuízo e foi esquecido pra sempre pela galera fã de animações. Cara, o filme literalmente faliu o estúdio, porque eles gastaram o dobro do dinheiro fazendo um live action que não foi pra frente porque eles mudaram de ideia e falaram, vamos fazer uma animação. Que coisa, o que é isso? Ah, mas isso é um erro monumental. Mas pra finalizar esse vídeo com magia eu vou falar de um filme aqui que já foi esquecido. O filme lançou quase agora, já tá esquecido, já era. Temos que assumir aqui que Dois Irmãos não será mais lembrado. Tá brincando, né? É um filme fantástico da Pixar, que se passa ali no mundo, todo fantasioso que retrata a jornada de dois irmãos que descobriram uma forma mágica de trazer seu falecido pai de volta à vida. Esse é o nosso pai, se a gente completar a magia vai ver ele por inteiro. Aaaaaah! É um filme incrível, na minha opinião, é o que a gente espera da Pixar. Eu adoro Dois Irmãos, eu fiz dois ou três vídeos aqui no canal sobre ele. Uma boa animação, ótimas trilhas sonoras. E obviamente, histórias tristes que te fazem chorar, né naquele momento, no banho, incrível no final. O único problema desse filme, não tem nada de errado. O problema dele é que ele foi lançado na pior hora possível do universo. Não sei se você lembra bem, mas ele começou a passar nos cinemas justamente quando aquele grande problema do coronavirus explodiu pelo mundo afora. O que fez com que, literalmente, todos os cinemas do mundo fechassem por conta do medo. E o filme simplesmente foi prejudicado na estreia, praticamente. Ele arrecadou apenas 140 milhões de bilheteria o que obviamente é muita grana pra gente, mas é uma mixaria pro estúdio do tamanho da Pixar, que gerou um prejuízo de, no mínimo, 40 milhões de dólares. Fora brinquedo que foi lançado, que ninguém comprou um monte de coisa desse negócio que ninguém comprou porque ninguém assistiu, os caras apostaram e se ferraram. E a consequência disso tudo não foi apenas o público esquecer mas a Pixar também deixou de lado, fingiu que não existiu, e é isso aí. É injusto, uma injustiça absurda. Dois Irmãos é muito bom, e já é o filme esquecido mais recente aqui dessa série do canal. Não, 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 não! Esse quadro, você sabe que é feito por vocês. Então deixa aqui nos comentários algum filme esquecido de animação que você gostava muito quando era pequeno, mas que ninguém lembra ninguém fala, ele não tá no hype, que eu trago aqui pra essa série. Vai ter parte 8, ainda tem filme pra falar. Comenta aí, tamo junto. Se inscreve no canal pra não perder esse próximo episódio que vai sair aí e os outros vídeos aqui do canal. Tamo junto, galera. Eu sou o Imaginago, e fui! Transcrição e Legendas por Quintal